Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, principalmente do lado direito, com o Lucas, chegando muito além de fundo, e o Vitor fez algumas boas defesas. Corrigimos isso no intervalo, porque nós precisávamos de uma qualidade um pouco melhor, principalmente no início da construção das jogadas. Nós optamos em colocar o Valdívia, e colocar o Elias e o Iago lado a lado. A equipe equilibrou, dominou as ações, fez um segundo tempo muito consistente, muito bom, tivemos chances até para virar o jogo e empatar, quando estava perdendo mais cedo. Infelizmente, tomamos um gol, no momento em que a bola estava na lateral do campo, e a gente sabe, a gente é condicionado quando essa bola está lá. Sabemos que o Scarpa é um jogador que traz muita bola por dentro, para buscar um passe entre linhas, em profundidade, ou essa inversão, porque o Dourado está sempre buscando o segundo pau. E conseguiram, conseguiram. São as coisas do futebol, tinha três no momento da marcação, ele conseguiu sair e colocou essa bola no segundo pau e fizeram o gol. Mas volto a dizer, a equipe se portou bem, a equipe tentou, jogou, veio aqui no Maracanã, propôs o jogo, principalmente no segundo tempo. Infelizmente, coisas que acontecem no futebol, ainda mais quando está vivendo um momento de oscilação, que acabam, em algumas vezes, uma bola acaba mudando todo o rumo do jogo. Infelizmente, no final, também, aos 41. E a gente não estava no banco para poder tentar segurar um pouquinho mais o ímpeto desse... Principalmente ali na reta final dos 40 minutos. Acho que foi injusto também a minha saída do banco hoje, porque eu estava ali para poder separar meus jogadores, eu não falei absolutamente nada, não fiz nada com o árbitro em relação a... Não é do meu feitio, até ofender, falar nenhum tipo de situação, até de uma forma deselegante para o árbitro. Acho que foi injusto e, num momento como esse, realmente, a gente jogar bem não está sendo suficiente. A gente tem jogado bem, jogamos com o Flamengo, hoje fizemos o segundo tempo muito bom, nós temos que ir um pouquinho mais. Mas, volto a falar, confio na equipe, a equipe tem demonstrado um bom volume de jogo, consistente, principalmente defensivamente, em alguns momentos, a maioria do jogo, então, é continuar trabalhando.